Fala galera, beleza? Vídeo novo Infelizmente ainda não fiz a adaptação do microfone Porque tá difícil de achar o maldito plug O cara foi em São Paulo e não achou Isso aí eu achei no mercado livre Mas não compensa porque Ele tá um e pouquinho nessa faixa Só que o frete O frete tá focando uns 30 daqui Pecinha, porque eu acho que não compensa Eu vou esperar o cara, depois tu vai em São Paulo de novo E eu tô ansioso porque o áudio aqui não tá muito bom não Davi vai fazer um gambiarinho logo eu fiz na outra Só que Quer fazer uma coisa mais bonita Câmera nova, né? Aquela câmera só pra Tô começando com a nova, pra teste Agora eu Dá uma melhorada aí na Na situação Encontrei uma câmera nova Porque aquela De noite tava a filmar não Só E dia De noite com mais que tava claro assim Com as dúvidas Não tava pra enxergar nada Muito ruim a resolução dela E E eu vou deixar o nome da câmera E a foto Tudo assim pra Pra muitos não comprarem Porque Eu reprovo a câmera Câmera ruim pra cafete E aí E aí Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.